Olá, pessoal, eu sou Ate Castro. Sejam bem-vindos ao canal Anissérie. E no vídeo de hoje, vou comentar com vocês sobre Esmeralda, de 1997. Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Anissérie. Ela é produzida por Salvador Merria, protagonizada por Letícia Calderon e Fernando Colunga. Está mostrando a Dominga, que é uma parteira, e ela está fazendo um parto na casa dela. E a mãe do bebê morre, o bebê fica sem família, é um menino. E nisso ela é chamada para a casa grande, para fazer um parto de uma mulher rica, que é a tal da Branca, que é a mulher do seu Rodolfo. É o último parto que ela pode ter. Então a Dominga vai lá junto com a Crisanta e vai fazer o parto. Só que quando ela vai fazer o parto, a criança parece que nasce morta, é uma menina. Ela não chora. Então as duas acham que a menina morreu. Então com a brilhante ideia da Crisanta, vamos trocar os bebês. Aí o que faz? A Dominga vai lá e troca as crianças. Então esse Rodolfo entra, aí vê, aí fica todo feliz, eu vou me perdoar, é um varão, é um homem, aí passa. Aí nisso, essa Crisanta dá para essa Dominga um dinheiro e um brinco de esmeralda, porque ela pode enterrar a mãe e a criança. Então ela vai embora. Quando essa Dominga chega em casa, que ela vai ver a mãe e a criança para poder enterrar, a menina está viva e chora. Aí a Dominga fala que não vai poder mais trocar. O que ela vai fazer? Ela vai levar para aquele homem que estava lá berrando, que não tem uma filha, que tem um filho, como é que ela vai chegar lá? Então ela fica com a menina. E a Branca vai saber da troca dos bebês, porque o brinco de esmeralda some. Então, para não dar confusão, a Crisanta tem que contar para ela que a filha dela nasceu morta e que ela trocou por um menino, órfão, que nasceu bem. Aí a Branca não gostou muito, mas aceitou, aí foi embora, eles ficam à cidade, e a Dominga ficou lá. E aí passam-se anos na novela e você vai ver que a Dominga está criando uma moça. ela é a esmeralda, só que ela é cega, ela nasceu cega. Aí depois, ela anda lá pelos arredores e tem o médico, o doutor Lúcio. Aí nós vamos saber a história que esse doutor Lúcio, ele é apaixonado pela esmeralda, só que a esmeralda não sabe. Ela acha que ele gosta dela como um pai, porque quando ela era pequena, ele salvou ela de um incêndio, e por causa disso ele ficou com o rosto desfigurado. Então ele se acha dono da esmeralda. Ele acha que ele é o mentor da esmeralda, então ele acha que a esmeralda tem que ficar com ele. Só que a esmeralda não entende. Para ela é como se fosse um pai. Aí nisso volta o pessoal da Casa Grande, que é o Rodolfo, a Branca, a Crisanta, o José Armando, que agora já é um homem, e volta a noiva dele, a Graziella, e a mãe dela, a Fátima. Aí começa a confusão. Só que aí, depois, tanto esse José Armando quanto a esmeralda vão começar a se encontrar. E depois, quando ele descobrir que ela é cega, descobrir tudo, os dois vão começar a se envolver, e esse José Armando vai se apaixonar pela esmeralda e ela por ele. Só que quando o José Armando termina com a Graziella e diz que quer ficar com a esmeralda, o pai dele tem um ataque, esse Rodolfo. E aí, o que faz esse José Armando? Peito, pai. Então o pai disse, então se você quiser ficar com a esmeralda, eu vou te deserdar. Ele, tudo bem. Então esse José Armando, junto com a esmeralda, os dois se casam. Escudido. Ele leva ela para o doutoral, vai o ver, o doutoral diz que ela tem chance de ser operada, só que ele não vai poder operá-la agora. E o que ele faz? Pede para a Dominga e a esmeralda ficarem na casa grande quando ele vai na cidade procurar emprego para o médico. E aí, o que acontece? Uma confusão. O pai dele, quando chega e vê a esmeralda ali, o que o pai dele faz? Pega a esmeralda e joga ela lá na casa desse Lúcio. A esmeralda fica desesperada porque ela não enxerga. Aí o Lúcio fala com ela, só que aí o Lúcio chega para ela e diz que ele é apaixonado por ela e que ela vai ser dele, só que a esmeralda desmaia. E ele troca lá dentro do quarto. Aí, quando o José Armando volta, dá uma confusão. Cadê a esmeralda? Esse Rodolfo não quer falar. Aí o que acontece? A Crisando é obrigada a contar tudo. Que as crianças foram trocadas. Que a filha desse Rodolfo é a esmeralda. E o José Armando, o pai dele era um peão da fazenda. Que morreu e a mãe morreu de parto. Aí ela está obrigada a contar. Só que ele diz que é mentira. Aí a esposa dele, a Branca, confirma. Ela só não sabia que era esmeralda. Aí ela confirma que foi verdade. Aí ele fica revoltado. Mas aí ele fala aonde a filha está. Aí vai lá correndo. O José Armando, tirando os braços desse doutor Lúcio, só que ele fala uma coisa que deixa a esmeralda com medo. Você vai estar sempre presa a mim. Você é minha. De corpo e alma. Então ela fica preocupada porque ela não lembra de nada. Ela desmaiou. Então ela vai embora. E o José Armando leva ela para a casa dele. Até porque aquela casa é dela, ela por direito. Aquela fazenda é dela. Aí leva ela para lá. Só que aí ela fica preocupada com o que aconteceu. Só que depois ela fica grávida. Então quando ela descobre que está grávida, ela fica com medo. Será que o filho é do José Armando? Então o que ela faz? Ela vai para casa. Ela e a Dominga vão lá para o barraco e ficam lá. Aí o José Armando vai à procura dela e pergunta o que está acontecendo porque ela não quer ficar com ele. Aí ela conta que naquele dia o Lúcio falou que falou para ela e que ela não sabe se o Lúcio fez alguma coisa com ela e o filho pode não ser dele. E quando ela fala isso, o José Armando, qual é a reação dele? Ele fica desesperado em vez de proteger a Esmeralda, não. Ele diz lá quando o neném nascer você dá o neném, o bebê. A Esmeralda falou não, é meu filho eu crio sozinha eu não vou dar o meu bebê. A Esmeralda manda ele embora. O que a Esmeralda faz? Ela pega e vai embora com a Dominga e vão lá para a cidade. Só que ela passa mal e ela fica lá com as irmãs de caridade. Aí depois o pessoal também lá da casa grande vai todo mundo para a cidade e ela acaba encontrando com a mãe. E aí a Esmeralda dá à luz aí a Branca ajuda José Armando sabe e vai lá falar com ela mas ele não quer olhar para a criança se nega a olhar para a criança aí a Branca fica mostrando o neto para o Rodolfo aí acaba que o avô se rende aos encantos do neto e tudo mas o José Armando não ele não quer saber do filho ele adora a Esmeralda morre de ciúme na Esmeralda mas não pode ficar com a Esmeralda porque ele não sabe se o filho é dele aí depois ela é operada por esse Álvaro e esse Álvaro acaba ajudando muito a Esmeralda a mãe dele acaba ensinando a ler e escrever Esmeralda e ser um monte de coisa depois esse Álvaro leva ela para o hospital para trabalhar como auxiliar de enfermagem vai ensinando as coisas para ela só que nesse hospital também trabalha o José Armando só que a Esmeralda não sabe como é que é o José Armando então o que acontece? ela vai escutar pela voz que ela vai servir um café e esse José Armando vai olhar para ela e ela deixa cair quando ela descobre aí ela reclama com o Álvaro e o Álvaro falou assim não, eu quero ver como é que ele vai reagir eu estou apaixonado por você eu quero ver como é que ele vai ficar em relação ao seu filho e o José Armando continua não querendo quer ela mas não quer o filho aí vai correr porque os dois vão ter que se esbarrar e toda hora vai ter que se esbarrar um com o outro e vai aparecer uma tal de Georgina porque o José Armando quer ser o José um cirurgião plástico então esse pai dessa Georgina ele é um grande cirurgião plástico então ela vai querer se envolver com o José Armando aí vai começar a confusão daqui a pouco a Esmeralda vai começar a se entender lá com o pai vai deixar ele conhecer ficar mais perto do neto e tudo e aí ela começa a se envolver com o Álvaro e quando esse José Armando percebe ele fica cheio de suminho mas ele quer a Esmeralda ele ama a Esmeralda mas não pode o filho só que aí esse Lúcio vai acabar descobrindo aonde eles estão e ele vai pra cidade e essa Georgina vai apoiar esse Lúcio porque essa Georgina ela quer ficar com o José Armando mas ela sabe que o José Armando gosta da Esmeralda que o grande empecilho né que não vão deixar eles nunca ficarem juntos é o filho então ela fala com esse Lúcio porque ele não faz um teste de DNA né pra mostrar logo pro José Armando que o filho é dele aí ele fala que o filho não é dele que ele nunca tocou na Esmeralda aí ela fica quieta e fala pra ele ficar calado e não conta nada pro José Armando aí depois que esse Lúcio vai operar o que que vai acontecer? o pai dessa Georgina vai passar mal durante a operação que vai ter que assumir a operação vai ter que ser esse José Armando e acaba fazendo a cirurgia plástica e acaba salvando a vida desse médico desse Lúcio né aí depois se o Lúcio fica bom aí depois que ele fica bom ele sai do hospital sabe o que que ele faz? ele rapta o filho da Esmeralda pra fazer porque a Esmeralda vai morar com ele porque a Esmeralda tem que ser dele aí o que que faz a Esmeralda? vai lá pra casa dele pra ficar com ele pra ele ficar perto do filho aí nisso que os dois estão discutindo né o Lúcio cai duro tem um infarto porque o Lúcio sofre do coração então como ela começa a gritar com ele ele cai duro então ela liga pra todo mundo né pra chamar uma ambulância vai lá pro hospital aí quem vai socorrer o José Armando né aí o Álvaro já está com ciúme porque ela tá ali do lado do José Armando e aí o Lúcio antes de morrer fala pro pro José Armando que ele nunca tocou na Esmeralda que o filho é dele aí o José Armando vai lá e ainda pergunta pra moça que trabalha com ele sempre trabalhou a vida inteira com esse Lúcio se é verdade aí ela diz assim aí dá um um chute na cabeça desse José Armando agora a Esmeralda vai ser minha porque nada impede de eu ficar com ela que esse Lúcio morre quando ela tá pra casar com esse médico da maior confusão esse José Armando enche o saco quer dizer ele só se lembrou que ele podia ser feliz com a Esmeralda depois que ele descobriu que era o pai do filho dela antes não só que quando ela vai casar cadê o homem do cartório não aparece e nisso vai ser José Armando né porque ele não se conforma né porque agora ele quer a Esmeralda a qualquer custo ele vai pra fazenda tá andando lá de cavalo né aí cai do cavalo quebra a cabeça e fica certo aí quando estão lá esperando o nome do cartório que não aparece né aí ligam lá pra casa né tá o Rodolfo e a e a Branca né aí falam que se José Armando sofreu um acidente eles têm que correr lá pra fazenda pra curtir o filho né que também é filho deles né e aí fica a Esmeralda em crise o que que tá acontecendo com o coitadinho do José Armando aí o coitado do Álvaro fica lá chateado ela diz o casamento porque não pode ficar sem os pais e vai adiando e você vai vendo que a Esmeralda na realidade ela não conseguiu esquecer o José Armando ela tem sérias dúvidas ela tem gratidão pelo Álvaro por tudo que o Álvaro fez e chateada né porque o José Armando largou ela se não fosse esse Álvaro eu não sei o que seria dela esse Álvaro começa a perceber que não adianta o que que ele faz ele mesmo dá até pena ele mesmo ele termina com a Esmeralda e fala pra ela vai lá e vai ver o José Armando porque ele não tem nada ele não tem nenhuma lesão na vista porque ele foi lá ver o José Armando então ele conversa e fala pra ela então o que que ela faz ela chora mas acaba indo pra fazenda então vai ela né vai todo mundo lá pra fazenda aí tá lá o José Armando andando que nem o idiota é cego aí todo mundo falando pra ele que ele tem que ir num neurologista porque a cegueira dele não é definitiva que ele tem que ir ver aí ele diz que não que ele prefere ser cego aí bate lá com o pé que não vai se não vai no médico porque ele quer ficar que nem a Esmeralda porque se ele tá pagando por tudo que ele fez com a Esmeralda aí nisso vem a Esmeralda vai lá vai falar com ele vai se encontrar com ele aí quando eles vão pra casa né pra Esmeralda mostrar o filho aí ele pega o filho no colo quando ele pega o filho no colo aí ele fica assim aí todo mundo acha que ele tá vendo um treco ele volta a enxergar aí todo mundo se abraça aí fica todo mundo feliz aí vai ter o casamento ele se casa no último capítulo e ficam felizes para sempre assim eu a novela é boa é boa mas eu não gostei tudo bem é boa novela de 1997 então logicamente né que a gente sente determinadas é coisas eu por exemplo eu não gostei eu acho que a novela deveria ter feito alguma coisa pra esse José Armando se apegar ao garoto gostar do menino antes de saber que ele era o pai realmente parece que ele só gostou do garoto depois ele descobriu que era filho dele se não fosse filho dele ele jamais chegaria perto do menino então não acho acho que deveria ter tido alguma coisa a gente sabe que tinha que ter esse trabalhão todo porque é uma novela tinha que ter essa história de amor esse sofrimento todo da Esmeralda esse sofrimento todo desse José Armando agora essa cegueira dele foi ridícula ele vê de uma hora pra outra também foi ridículo e essa história também do bebê eu acho que deveria ter criado alguma situação pra que antes que ele soubesse que era filho dele ele já fosse se apegando ao menino que nem aconteceu com o pai dele não sinto por a novela ser muito antiga né o machismo né predominava nas novelas então não tinha que ter isso né mesmo a mulher sendo cega até se ela tivesse sido estuprada não era culpa dela aliás não é culpa de mulher nenhuma ser estuprada então assim eu gostei mas pra mim a novela pecou nesse sentido até porque eu já vi duas vezes essa novela né e sei lá como a gente está nos dias atuais né eu assim eu não gostei tá e aí gente quem já viu Esmeralda deixa nos comentários você gosta dessa novela o que você acha de Esmeralda deixa o seu like não se esqueça de se inscrever no canal Anicele ativa o nosso sininho de notificação pra você saber sempre quando sai um novo vídeo obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo beijo e aí e aí e aí e aí e aí